A Santíssima Trindade, algumas metáforas da Trindade. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram encontrar metáforas para a Trindade com o intuito de explicar como três pessoas podem ser um único Deus, e como um só Deus pode ser três pessoas. Por exemplo, São Patrício, missionário do século V, que levou o cristianismo para a Irlanda, usou a imagem de um trevo de três folhas. Outros utilizaram a analogia da comunicação, o pai é o que fala, o filho é a palavra dita, e o espírito é o fúlego para falar. O mais influente teólogo cristão do século XX, sem dúvida, foi o pastor e professor suíço Karl Barth, que vem entre 1886 e 1968. Barth criou um guia bastante útil para o pensamento trinditário, adotado por grande parte dos teólogos contemporâneos. Qualquer coisa que for dita sobre o Deus cristão deve ser dita três vezes, como três versões diferentes e complementares de uma mesma história. Essa repetição, diz Barth, reflete a verdadeira essência de Deus. Tudo o que faz, ele faz como pai, filho e Espírito Santo. Tem pétalas de rosas vermelhas no panteão de Roma, marcando o fim da missa pentecostal, que será o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e ele, o Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O princípio norteador da doutrina da trindade é considerado o aspecto mais obscuro e complexo da teologia cristã. Não obstante, é um grande mistério, os cristãos mantêm essa doutrina, pois acreditam que ela reflete uma característica vital de Deus. Assim como no debate entre alienos e sabelianos do século IV d.C., a ideia da trindade é essencial para o cristianismo ortodoxo. Grupos como os testemunhos de Jeová e os unitaristas, com visões conflitantes sobre o assunto, geralmente não são considerados cristãos pela Igreja Romana. Por que não acredita em Jesus Cristo como Deus? Senhor e Salvador e Deus. Um desenvolvimento interessante nos últimos tempos foi a ideia da trindade social, na qual a cooperação entre as três manifestações da trindade é vista como um modelo para a sociedade humana. Deus só pode ser Deus se as relações entre Pai, Filho e Espírito Santo forem mantidas. Da mesma forma, os seres humanos criados em imagem de Deus só podem ser verdadeiramente humanos se tiverem relacionamentos significativos com Deus e com os outros. Então, a trindade e o Espírito Santo, o Espírito Santo muitas vezes parece ser um aspecto menos importante da trindade, talvez porque as discussões do século IV d.C. girassem em torno da relação entre Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Pai, relegando o Espírito Santo a um segundo plano. Pode ser também porque o Espírito Santo, dos três aspectos, é o mais difícil de compreender. De acordo com o Evangelho de João, Jesus disse a seus seguidores que enviariam o Espírito de Deus quando os deixasse e acendesse ao reino dos céus. Como esse Espírito transformaria a vida dos seguidores de Deus, que passariam a ter a vida sagrada que Deus desejava para eles, o Espírito de Deus passou a ser chamado de Espírito Santo. Por serem três Pai, Filho e Espírito Santo, constituem três agentes de um único, ou de um Deus único, segundo Roberto Jansson. Embora os cristãos de diferentes vertentes compreendam o Espírito Santo de maneiras distintas, o movimento pentecostal do século XX ajudou bastante em sua divulgação. O movimento tem esse nome devido ao dia de Pentecostes, no qual Jesus enviou o Espírito Santo a seus discípulos. Está escrito que, nesse dia, o Espírito Santo apareceu como línguas de fogo sobre os discípulos e se preencheu, possibilitando que eles pregassem idiomas anteriormente desconhecidos para eles. A ideia do poder transformador do Espírito Santo é fundamental para os cristãos pentecostais. Eles acreditam que os seguidores podem ser arrebatados pelo Espírito Santo, exatamente como aconteceu com os discípulos de Jesus. Essa experiência pessoal é chamada de batismo pelo Espírito Santo, e os fiéis buscam ativamente essa renovação espiritual além da vida cristã normal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, significa que Deus é único, mas se manifesta de três maneiras, segundo Calbart. O cristianismo carismático. Desde a década de 1960, o movimento carismático introduziu o entusiasmo pentecostal pelo Espírito Santo em outras vertentes do cristianismo. A palavra carismático vem do grego carismata, que significa dom da graça, e se refere aos dons espirituais que provam a existência do Espírito Santo entre os cristãos, incluindo o dom da cura, da profecia e de falar em outras línguas, línguas estranhas, ou na linguagem dos anjos, para alguns. O papel proeminente do Espírito Santo nos movimentos pentecostal e carismático incentivou a igreja a refletir sobre a sua compreensão de todos os três aspectos da trindade, para não excluir, inadvertidamente, um ou mais deles. A ideia da trindade continua vital, como sempre, demonstrando aí como os cristãos falam do Deus em que acreditam. Então, os dons do Espírito Santo. A igreja cristã reconhece muitos dons espirituais. Para os cristãos, esses dons são dádivas de Deus concedidas à igreja para ajudá-la a fazer o trabalho do reino dos céus no mundo. Os dons servem para três propósitos principais. Ministério, motivação e manifestação. Segundo os cristãos, o Espírito Santo possibilita que algumas pessoas desempenhem um papel especial na igreja. Esses dons de ministério incluem a dedicação integral à missão de pastor ou evangelista. Dons de motivação são dons práticos que ajudam o trabalho da igreja. Profecia, ensino, caridade, liderança e misericórdia, entre outros. Às vezes, o Espírito Santo manifesta-se de maneira específica, como em idiomas, falar uma língua desconhecida para louvar a Deus, segundo eles é a linguagem dos anjos, cura e outros milagres. Esses dons são chamados de manifestações que mostram o Espírito Santo em ação. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda a produzir bons frutos na vida dos cristãos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, segundo a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, não curtiu, não deslike. Salve, estarei e até a próxima.